Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Questão 95 da segunda 2023, tá? CFSA, tá? Uma questãozinha que fala sobre pressão. E uma curiosidade é que essa fórmula, pressão, força sobre área, que eu já coloquei ali na resolução, é uma das fórmulas que mais caem na EA, tá bom? Outra fórmula que cai muito também é vai lamber ferida. Não sabe o que é? Não tá na plataforma, não sabe dos bizuzinhos, dos paranauês. Galerinha, não esqueça já de dar uma curtida aí no vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, tá? Já dá uma olhada na descrição, já compartilha, já comente, tá? Ajude o algoritmo a entender como é importante essa correção e que outros alunos me fiquem sabendo sobre ela, tá bom? E se você está na plataforma Física Dinâmica, não deixe de comentar e já fazer a sua avaliação em relação à correção, tá bom? Então, sem demora, vamos agora aqui para a nossa correção. Vamos lá, galerinha? De boa? Então, vamos lá. Bom, um cubo homogêneo, já desenhei aquele cubo ali, tá? Preto ali em cima daquela mesa vermelha, de massa M, então já destaquei aqui, tá bom? Que a massa dele é Mzão, de arestas iguais a A, então se é um cubo, ele tem três ali, né? Ele tem três arestas? Não, perdão. Tem três arestas importantes que eu preciso saber, tá bom? Que é aqui a altura, a profundidade e a largura, tá bom? Que é outra aresta importante, vocês vão entender por que essas três arestas são importantes, essas três informações são importantes. Foi colocada sobre uma superfície plana em um local em que a aceleração da gravidade é G. Então, ó, aceleração da gravidade G, já coloquei ali, já marquei. A aceleração da gravidade G. Sabendo que o Mi representa a densidade do material, então já botei aqui, que o Mi representa a densidade do material, que constitui o cubo. É correto afirmar que a pressão P aplicada pela base deste cubo sobre a superfície plana pode ser expressa como... Gente, essa questão é uma questão já meio que batida, tá bom? Só que ele agora botou de forma literal, tá? Mas é questão meio que batida. Quando a gente tem um cubo, um paralelopígado, tá? Sobre a mesa, a gente sabe que a pressão vai ser a força sobre a área. E essa força é a força peso, tá bom? É a força peso que este cubo faz sobre a área da mesa, tá? Então, quando a gente coloca aqui pressão, força sobre a área, eu não posso esquecer que essa pressão é a força peso sobre a área, tá? Essa área aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, ó. Acho que dá para perceber que é essa área aqui, tá bom? Que é uma área quadrada, tá? Se é uma área quadrada, essa área vai ser a vezes a ao quadrado, tá bom? E esse peso, o que é peso? Bom, peso é massa vezes gravidade, tranquilo? Sobre a ao quadrado. Até aí, tranquilo? Bom, ele falou que a massa é uma emisão, tá? Então, deixa eu colocar do jeito que ele falou aqui para a gente. A massa é uma emisão. Então, eu vou botar aqui. Só que repare que não bate aqui, tá? Um que tem uma emisão é aqui. Massa gravidade sobre a ao cubo. Essa resposta não bate porque está a ao quadrado, tá? Então, a letra C, eu já sei que não é, tá bom? Então, apareceu densidade nas outras alternativas. Então, eu tenho que fazer aparecer densidade aqui. O que é massa? A gente sabe que a fórmula densidade é massa sobre volume. Logo, massa ali no cantinho, tá vendo ali no cantinho? Massa vai ser densidade vezes volume, tá bom? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Eu vou substituir essa massa aqui por essa informação aqui, tá? Então, a massa vai virar densidade vezes volume. Só que densidade é o mi. E o volume, como é que se calcula o volume de um cubo? Vai ser arestas ao cubo. Entenderam? Então, essa densidade aqui eu substituí por mi e esse volume aqui eu substituí pela aresta ao cubo. Vezes gravidade. sobre a ao quadrado. Bom, dou uma olhada ali, tá? Aqui tem mi aceleração gravidade. Hum, também. Vamos lá, vamos ver. Dá pra cortar esse a aqui, não dá? Então, vamos cortar esse a ao quadrado. Corta com a ao quadrado aqui e fica a elevada a 1. Então, eu tenho que a pressão vai ser o mi vezes a aceleração vezes a gravidade. Bom, aqui tá sobre a ao cubo. Não é. Aqui tá botando que esse a tá elevado a menos 1. Então, é como se o a fosse pro denominador. Tá? E não é. Essa é a resposta certa. Letra a. A de aprovação certa de vocês. Tá bom? Então, galerinha, mais uma questão foi. Não esqueça de fazer seu comentário e dizer o que você achou da correção e o que você achou da questão. Só não esqueça que eu parar e estou com você até o final da sua preparação. Mac. Mac.